O Anderson é aquele cara com o maior QI de luta, na minha visão. Como é que você classifica esses três? Qual foi o cara que mais chamou a atenção, por ser o mais completo? Se eu tivesse que escolher um único cara para eu escrever a biografia, para fazer o filme desse cara, eu sei que você se dá com todo mundo, talvez a gente coloque numa saia justa, mas qual foi o lutador brasileiro que mais te impressionou? Cara, eu falo tranquilamente que o Anderson é o maior gênio que eu vi. Outro que eu acompanhei desde o início e que eu falo também sem o menor ressentimento, que eu não acreditava. Assim como eu falei, não vou dizer aqui agora, muito fácil dizer, eu sempre acreditei na minha feminina. Não, eu achava horrível no início. E era ruim mesmo. Elas levantaram o nível. A mesma coisa aconteceu com o Anderson Silva. Ao contrário do Vanderlei, que eu olhei e falei, esse cara é um X-Men, esse cara vai ser campeão, não tem jeito, ele é diferente. O Anderson foi o contrário, cara. Isso é muito legal, eu conto isso no livro também. É uma coisa que eu falo com maior orgulho. O Anderson me ensinou a ler o MMA. Por quê? Cara, o MMA é um esporte tão complexo, como eu falo, não é o triatlon, é o decátlon da porrada. Então, são todas as lutas no mesmo pacote. E essa complexidade é algo genial, que faz de um lutador um organismo vivo em eterna evolução. Então, você não pode dizer, e o Anderson me ensinou isso, nos meus 32 anos descobrindo, eu te confesso, a primeira vez que eu vi o Anderson, eu sabia. Porque eu estava lá dentro da chutebox, os caras me avisavam, esse negão é um gênio, cara. Ele é sinistro no Muay Thai e tal. Mas aí eu vejo ele lutar com o Luiz Azeredo, no Meca 1. A primeira luta que eu vi dele, ele perde. Aí eu falo, pô, cara, o cara realmente é um gênio, só que ele não tem chão. E eu vi ele com aquela compreensão, com as pernas finas. Naquele momento, eu falava, pô, isso aí é um pacote perfeito para os wrestlers. Porque ele tem a compreensão física que facilita o trabalho dos wrestlers, em termos de derrubar. E aquele momento era um momento de domínio dos wrestlers. Eu estava chegando o Dan Henderson, né? E eu falei, putz, esse cara, ele vai, de repente, se destacar aqui no Brasil, um nocaute ou outro, mas ele não vai ser um grande campeão. Ele não vai vingar, porque ele vai ter essa limitação. E ele está aqui em Curitiba. Na época, o chão de Curitiba não era diferente. Esse foi o meu, né? Se perguntasse na época, óbvio que eu não escrevi isso de maneira alguma. Eu ali, pô, falei que o cara, pô, tinha futuro e tal. Mas eu, se perguntar ali no meu interno ali, eu não acreditava que ele fosse vingar. E, cara, foi a maior mordida de língua, mais linda da minha vida. Teve algum momento que você falou assim, agora sim, eu acredito nele. Teve alguma luta específica que você viu ele virar essa chave aí? Sim, eu sempre falo, eu conto também essa história aí. Ele, cara, foi assim, ele perdeu o Meca. Aí eu já percebi que ele era diferente. Quando ele vem nos outros Mecas e começa a defender melhor queda. Aí eu falei, porra, calma aí. Tá indo. Aí ele ganha do Jucão, que é um dos melhores caras da BTT. Aí eu falo, porra, o Jucão é duríssimo, não derrubou ele, ele nocauteou. Cara, esse cara é diferente. Aí ele vai pro Japão e ganha do Sakurai. No momento ali, né, que era o primeiro cinturão dele, né? Quando ele ganha do Sakurai. Aí eu falei, cara, Peraí, pô, ganha do Sakurai lá. O Anderson realmente tá melhorando. Só que eu ainda achava o chão dele falho, né, cara? E aí, rapaz, veio uma... E tem uma outra coisa também muito legal ali, que eu falei, putz, que foi a primeira capa que a gente deu pra ele na tatame. Logo depois que ele ganha do Sakurai, ele chega no Pride. E só tinha uma possibilidade de lutar na divisão de cima. Ele tinha 77 quilos, tinha que lutar com um cara de 93, que era o Brazilian Killa. Que é o Alex Tiblin, que tava enfileirando quatro brasileiros. Ele usava um calção verde e amarelo escrito Brazilian Killa, na frente, Brazilian Killa. E atrás, Royce Ruh. Pra sacanear a gente, nosso grande ídolo, Royce Grace. Royce Ruh. Tipo, quem é Royce? E na frente, Brazilian Killa. Cara, o Anderson vai lá, dá-lhe uma canelada na cabeça, se nocauteia. Ele tira o short e entrega pro Anderson. Só a capa da tatame foi o Anderson com esse short Brazilian Killa. E ali, mas ali eu também ainda falava, pô, quando ele pegar os wrestlers, ainda acreditava. E ele ali já tá começando a treinar chão. Aí ele sai da chutebox, começa a treinar com o Minotauro, evoluindo o chão, entendendo o wrestling. E isso ele tá em evolução. Cara, aí teve uma luta que pra mim foi a virada. Eu tava em todas as conquistas dele. Eu tava no dia que ele ganhou o cinturão do UFC. Mas a primeira luta que eu falo, fiquem de olho nesse cara, foi quando ele sai da chutebox, sozinho viaja pro Cage Raid, vai lutar em Wembley, na Inglaterra, no estádio de Wembley, no estádio, no ginásio de Wembley, onde eles faziam o Cage Raid, né? E eu tava cobrindo o shotô na Suíça. Falei, meu irmão, o Anderson vai ganhar esse cinturão. Mas eu te confesso, eu comprei a passagem do meu bolso, né? Como sempre fazia, fui lá, paguei do meu bolso, saí lá da Suíça, lá pro topo, lá pra Inglaterra. Gastei mais dinheiro no táxi que na passagem, que eu comprei uma passagem EasyJet, aqueles troços de 30 dólares. Paguei 60 libras no táxi, meu irmão. Não sabia que Heathrow era tão longe de suma. Fiquei no quarto lá do Mestre. Cara, chegou lá, foi uma das maiores demonstrações de mente blindada que eu já vi na vida, assim. E aí que eu falo que pra mim virou a chave, o Anderson virou o Anderson. Foi a luta que virou ele. É, que foi o seguinte, ele ia lutar com um cara lá, chamado Lee Murray, que era um gangster, que, pô, os donos do evento tinham muito medo desse cara, que ele era bandido mesmo. Depois ele fez, se você tem uma ideia, meses depois dessa luta, ele faz o maior assalto a banco da história da humanidade, né? Ele roubou um trem lá, foram bilhões de libras. Se você botar no Google aí, você vai ver que até hoje não teve um assalto maior que esse e tal, e ele foi preso, ele tá preso até hoje. Mas em suma, até essa luta, ele era o campeão do Cage Rage, que era o maior evento da Europa. O Anderson tava indo lá, saindo da chutebox sozinho, só ele e o Damason. Eu falei, cara, o diferencial da chutebox é a pressão que a equipe chega com o Rudimar, Rafael, a galera gritando, ei, 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 Pelé, aquilo ali, cara. Pô, a gente que tá cobrindo sabe a diferença disso, no praia, de qualquer lugar, isso é muita pressão. Falei, pô, meu irmão, o cara tá chegando sozinho, em Wembley, na Inglaterra, na terra desse mafioso. O mafioso, os donos do evento falaram pra mim, cara, é muito tenso a pesagem com ele, pra nós aqui, pra segurança, porque não tem como impedir, eles chegam armados. O cara chega com um casacão de couro e tal, e o Anderson, cara, assim, humildão, cara, com as perninhas ainda finas, assim, com damas aqui, e eu do lado dele, né, porra, né, e eu nervosão e ele assim, tranquilo. Aí eu falei, porra, meu irmão, como é que o negão tá tranquilo assim? Não é possível, meu irmão. Porra, ele não deve estar ouvindo o que eu tô ouvindo, que o cara vem armado e tal. Ele não tá vendo, ele não tá vendo o que eu tô vendo. Aí eu falei com ele, Marcelo, de onde eu vim, meu irmão, o cara feio não me assusta, fica tranquilo. Eu falei, porra, não é possível, cara. Aí, beleza. Aí chega a hora da encarada dos dois, que era a luta principal, né, o auditório tá, a galera toda no auditório, os dois sobem, o Anderson encosta a cabeça no Limar. O Anderson foi pra fazer a encarada de boa. A Uli Murray pega a bandeira que tinha no short, a bandeira do Brasil, rasga e joga no chão e pisa. Aí o Anderson já ficou, né, tipo, puta, vai fazer presepada. Aí, cara, e os capangas dele tudo em volta, com casaco preto, assim, maior clima pesado, os donos já cagados, entendeu? E eu, assim, olhando aquilo, né, meu irmão, falando, vai dar merda. Aí o Anderson, falei, porra, o Anderson, sem a pressão da chutebox aqui, vai ser foda. Tá com um dandan, cara, com o aluno dele. Irmão, negão encosta a cabeça. Primeiro ele começa a rir. Ele ri, eu falei, caraca, que isso, cara, que psicológico é esse? O cara na terra do cara, ele ri, dá um sorriso, assim, irônico, aí encosta a cabeça, empurra e tira o cara do tablado, meu irmão. O cara quase cai, assim. Ganhou a luta ali. Eu já vi muitas lutas serem vencidas na pesagem, tá? Essa, pra mim, é a mais emblemática. E ele rindo, ele rindo, ironizando. Eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa? Porque não é boxe, soquinho, não é, entendeu? Irmão, é porrada na terra do cara, em um Wembley, três mil gritando, hein? Ah, né, ah, né? Porra, o cara tá lá sozinho, entendeu? E a primeira luta, o cara vai lá dar um pau no inglês, de levantar a torcida do inglês pra bater pau pra ele. Então, troço assim de... Essa foi a virada, né? Cara, eu falei que isso, meu irmão, esse cara é um gênio, entendeu? Esse cara é diferente. Eu lembro do Shaolin, que ficou no corner dele, né? O Shaolin falando assim, caraca, meu irmão, esse negão é muito sinistro, Marcelão. Esse negão é muito sinistro. Aí depois a gente saiu o dia seguinte, né? Foi lá pra conhecer a Inglaterra e tal. E ele, tranquilão, aí viu o vídeo com a gente. A cara limpa, meu irmão. E o inglês, eu nunca mais esqueço que a gente tava no vestiário junto. Aí o inglês foi levar a bandeira do short e dar pra ele pedir desculpa. E ele, pô, não, tudo bem e tal. Eu falei, caraca, negão, tu é sinistro. Aí depois, na sequência, né? Eu acompanhei também ele no UFC. E aí foi outra história também, porque a semana anterior, a semana posterior, tinha o primeiro Pride em Las Vegas. O Pride só existia no Japão, né? Pela primeira vez fizeram uma edição em Las Vegas. Já tava acabando o Pride. Era 2006? Foi 2006? Então já tava acabando. Os caras já estavam, entendeu? Querendo fazer uma edição lá em Las Vegas. E foi a estreia do Anderson. A estreia, não. Ele já tinha vencido a primeira luta. E foi lutar pelo cinturão contra o Rich Franklin. Aí eu falei, meu irmão, o Pride era uma semana depois. Todos os jornalistas foram pro Pride. Poucos foram pro UFC, porque o UFC, na época, era o patinho feio, né? Era o número dois, né? O número um era o Pride. E, porra, mal ou bem, era mais uma semana que você tinha que ficar lá. Eu falei, meu irmão, tô nem aí. Vou lá, vou pegar um hotel panga, mas eu vou ver o Anderson ganhar esse cinturão. Aí cheguei lá e, não, Marcelão, tá maluco? Fica aqui no quarto e tal. Aí eu fiquei, eu até brinco, né, cara? Que eu fui dormir com o Anderson, porra, desconhecido. O Anderson adorava imitar os outros, né? Ele tem as melhores imitações do Carson, do Valide. A gente andando, cara, eu lembro, assim, um dia antes da luta, a gente andando, assim, no Mandalay Bay, ninguém sabia quem era o Karen, entendeu? Ele tinha feito uma luta lá, o Rich Franklin era o grande ídolo dos americanos. E a gente andando, ele, ele, Marcelão, Valide, aí imitava o Valide. Agora o Carson, Marcelão, agora não sei o quê. E aí ele fazendo, aí dançando, pô, meu irmão, tô um palhaço. E toda a equipe, joinha, todo mundo, né, cara? O Madison, que era o preparador físico, pô, meu irmão. E aí, andando, assim, normal. Aí a gente foi pro ginásio, ele deu aquele show no Rich Franklin, né, cara? Nocauteou o Rich Franklin. Acabou o sossego de você aí depois. E aí a gente não conseguiu, a gente foi pro ginásio em, sei lá, 15 minutos. 15 minutos, o ginásio era dentro do troço, 5 minutos, a gente saiu do coisa pra luta. Porra, voltou mais de uma hora, cara, ele sendo parado, autógrafo. Foi o brinco que eu vi nascer o Spider, né? Ali nasceu o Spider. E ali ele virou um grande ídolo, ele não era nada. Aproveita que você assistiu esse corte até o fim e se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição o nosso conteúdo vai chegar pra mais pessoas. Então, ajuda a gente, dá essa moral, clica aqui embaixo e se inscreva.